Música Fala ai rapaziada, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mundo 2 Como fazer 100% né Quais seriam os maiores segredos O mundo 2 não tem muito segredo Ele é um mundo muito rápido Para fazer 100% A única dificuldade para o iniciante É a fase da velha Que é essa aqui Que é um boss level 70 Mas não é difícil Só é demorado pra caramba Porque ela tem um level muito alto Muita vida E a outra dificuldade Tem a fita cassete Que é nesse mapa aqui Que eu vou mostrar já já E a outra dificuldade desse mapa É liberar as fases extras né Eu aqui eu tenho que liberar uma nova aqui Uma nova aqui Que eu não joguei nessa fase Aqui não tem segredo É só jogar a fase você consegue liberar Aqui como eu fiz ruchadão Acabei perdendo essa aqui E o grande segredo Estão nas duas dessa fase aqui Que você só vai liberar Tem uma aqui e uma aqui Depois que Você tem que jogar a fase de novo Você tem que voltar aqui Você vê Eu fiz 3 estrelas Eu não preciso mais voltar na fase Mas você tem que voltar sim Porque aqui ainda tem Dois mapas secretos Então eu vou mostrar a fita primeiro Começar pela fita Porque esse mundo é bem rapidinho Não sei nem se vai dar um vídeo Só do mundo 2 Vamos ver E para fazer em 100% O único requisito É ir no mundo 3 Você tem que pegar o gancho Lá no mundo 3 Tem uma fase Que para pegar os 3 últimos Parafusos Você precisa do gancho Lá no mundo 3 Então É o único requisito Para fazer 100% No mundo 2 É o gancho Do mundo 3 O que é 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 Ele tá aberto aqui? Não, não abri. Porque aqui quando eu joguei nessa continha eu fiz tudo bem ruchado. Porque eu ia gravar os vídeos depois. Alguns vídeos eu gravei durante o stream. Porque eu faço live desse jogo aqui todo dia. A partir das 5 horas. Das 5 à meia-noite normalmente. Às vezes eu fico um pouco mais. Aí a fita é aqui. Não tem dificuldade nenhuma. Uma das fitas mais fáceis do jogo. Tá vendo? Pegou a fita. O que ele libera aqui? Vamos ver o que ele libera aqui. Ah, sim. Pra poder abrir aqui. Então é isso. Essa foi a fita do mundo 2, beleza? Vamos ver o que a gente vai mostrar agora. Acho que eu vou fazer numa corrida só. Eu não completei 100%. Então. Eu vou liberar as duas fases secretas. Que são... As que normalmente o pessoal não pega. Porque você não volta. Acaba não voltando na fase. Então aqui você tem que voltar na fase. Tem duas fases secretas. Nessa fase aqui. Você tem que liberar. Vamos matar aqui. Ok. 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 E outra fase secreta. É um outro NPC. Você conversa com ele. Depois que você fecha a fase também. Aqui embaixo. Não, não. Aqui. Aqui. Então pronto. Seriam as duas fases secretas. Que provavelmente podem estar faltando pra você. Né? Porque esse mundo é bem simples. Não tem... Não tem muito segredo. Não é muito puzzle difícil. Essas coisas. A gente volta aqui. Eu vou mostrar como é que mata velha. Então rapaziada. A quest mais difícil aqui. Mais chata. Pra fazer 100% no mundo 2. É a velha. Que ela é level 70. Demora muito pra morrer. Tem muita vida. E dá hitkill em todo mundo. Mas ela tem um macetinho. É só você... Sempre que ela for usar skill. Você fica atrás de uma das fogueiras. Que aí ela não... Não te acerta. Vamos lá. Se eu consegui pegar o agro. Peguei. Beleza. O importante é pegar o agro. Ela vai matar meu time não. Ela veio pra mim. Beleza. Tá vendo? Aqui você se esconde. E assim você vai. Tempo ela castar skill. Você vem pra trás do... Ih. Ela virou pro meu time. Beleza. GG pro meu time. Agora vai ser só eu e ela. Pelo menos agora não ter que me preocupar com ele. Só que agora vai demorar pra caramba. Vou ter que dar uma editada. Na velocidade disso daqui. Mas não tem segredo. É só fazer isso aí. Ela castou. Você sai. Pronto. Então eu vou aumentar a velocidade disso daí. Pra não ficar muito demorado. Aí no final da luta eu volto aí, rapaziada. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.